Ó, que é muito triste aí, muito triste, muito triste mesmo, a gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né, o Porto Alegre o tempo inteiro entra alguém pra comentar o assunto, a gente vai deixar pro nosso médico, mas vocês acompanharam também um doutor aí que foi fazer uma ajuda lá e ele acabou falecendo, vocês não acompanharam essa história, o Betá? Eu vi. Tem um doutor, Emílio, que ele saiu, né, obviamente da cidade dele, foi ajudar lá como voluntário e morreu. Sim, eu vi. Chama doutor Leandro Médici, então um abraço pra família. Ele é de Santa Catarina, não é isso? Exatamente. E aí tem a imagem dele aí, que quando ele foi ajudar no começo aí dessa tragédia, infelizmente ele teve um mal súbito e faleceu. Esse é um grande exemplo aí de uma pessoa que saiu... Ela é Capixaba? Capixaba. Ação Humanitária, médico de Capixaba, gravou o vídeo antes de ir pro Rio Grande do Sul, ele tava partindo lá pro Rio Grande do Sul e infelizmente ele faleceu. Por que eu tô trazendo um pouco dessa notícia triste? Pra mexer um pouco a nossa audiência. Tem muita gente que quer participar na rede social e dar uma forçada na barra. Por que que eu digo isso? Porque todo mundo quer ser o guardião da moral, aparecer bonito, né, no Instagram. Isso é um fato. Sim. E aí a nossa querida Narcisa Tamborereg fez um vídeo que a internet, eu tenho certeza que vocês também não vão aprovar. É aquela história, eu quero ajudar, não sei como e forço a barra. Olha o que ela fez, amigo. Vai lá, Narcisa. Resolveu a Narcisa, causou polêmica porque ela gravou um vídeo dentro do mar, acredito que ela mora no Rio de Janeiro, né? Do lado do Copacabana Palace. E ela tá pedindo ajuda na praia. A turma desceu o cacete na Narcisa e falou Não, não é isso que a gente precisa. Desnecessário, deselegante, Morgadão? É, bobo, né? Mano, é a Narcisa, velho. Vocês vão dar importância pra Narcisa, cara. Ai que loucura, ai que badalo, ai como ela errou. E aí a internet também começou a fazer algumas compilações de pessoas que estão tentando ajudar e acabam atrapalhando. Tem uma atriz que eu acho ela muito boa. Você virou fiscal agora também? Não é fiscal, virou. Não é fiscal. Eu achei que ela errou. Posso dar a minha opinião? Errou. Errou, não precisa. Errou. Tanto errou. Virou fiscalzinho agora. Não é fiscal, não é fiscal. Você vai na praia pra tentar ajudar, vai lá e faz uma doação. Não queira ganhar cliques, likes e compartilhamentos. É isso aí, Zuzo. Mas você sabe se ela não doou? Não, ela pode ter doado, mas assim... Vira um fiscal, vira um fiscal. Então eu virei fiscal de mais uma atriz. Tá certo, mas tá certo. Você acha que ela tinha que fazer chorando? Não, eu acho que ela não precisava entrar no mar. Pegou mal, não precisa. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer porcaria nenhuma. Se ela quiser fazer alguma ajuda, vai lá e doa. Então, mas se ela quis fazer. Exatamente. Não publica, irmão. Ela tem direito de fazer e a gente tem direito de achar ridículo. Você acha que a gente tem direito de descer a lenha? Não, achar ridículo. Ainda bem que não vai matar a mulher. É que aí a discussão é a intenção é boa, o resultado é ruim, você analisa. E aquela chorando? Exato, essa que eu separei pra você. Então vamos ver. A atriz Juliana de Doni. Ah, não. Ela também. Ela fez uma poesia no chuveiro. É pior. É isso aí. Podem botar qual que é o que é o mais. Só um trechinho. Solta lá. Eu vim aqui conversar com vocês que viram o vídeo que eu fiz na terça-feira. É o próximo, né? Eu postei logo na sequência. É o próximo. É o próximo. Aqui, Emílio, na verdade, desculpa. Olha, parou. Tá errado. Não, tem que botar. É outro vídeo. É outro vídeo. Tá selecionado. Essa é a desculpa. É o mesmo link, tá só se você virar um pouco pro lado. Aí você vai ver que tá lá. Iniciar programas. Mas eu vou te explicar o que ela fez. Ela fez uma poesia relacionando a Madonna, que a Madonna ajudou no chuveiro. Ajudou, sim. Exato, no chuveiro. Mano, que mano. Uma fez no mar, outra fez no chuveiro. Outra fez no chuveiro. E aí ela resolveu, né, mexer com... Que depois aí, porra. Tem aí no mesmo link, se o cara entrar no... Central da Fama. Tá. Central da Fama. Essa é a minha consulta. Demora. Você pode analisar um pouquinho, mandar uma mensagem pra produção. Aqui demora, viu, gente. Introduzir. É. Aí ele põe essa gracinha aí. Fazer gracinha. É. Fazer gracinha com eles. Rapidinho. Com eles... Fazer uma gracinha, eles fazem... Entra o bicho. Vamos fazer a dança do bicho. Para dar tempo. Entra. Olha o leão. Boa noite, Brasil. Vai, leão. É a dança do leão. Ó. Ó a dança. Dança nova. É. Dança nova do leão. Ó. Vestando a chula. É a dança do leão. Ó. Enquanto produz o vídeo. Fez cantor Daniel. O leão... Olha. Sensualizando. Uma salva de palmas. Leão fazendo o quadro... É uma televisão. Uma salva de palmas para o leão. Pode sentar ali, leão. Boa noite. Ele tem dificuldades com o rabo. Conseguiu, Delari. Cadê? Não conseguiu, Araló. Não conseguiu. Eu tô tentando aqui, Medeir. Mas se não, pode ser mais uma. Enquanto isso, eu chamo o Datena para ele trazer uma informação para a gente que está acontecendo uma coisa muito deselegante. Você já viu uma série que o cara fica de voyer vendo as pessoas no motel? Você lembra dessa série? Sim, o nome é do voyer mesmo. O voyer, é. O voyer mesmo. Não é? É uma história... Uma história real essa história. Ele comprou o motel... Ele comprou o motel só para ficar olhando os caras. Mas parece que acharam lá. É volta agora? É volta. Agora é um jornal confuso. Jornal ao contrário. Boa noite. É um jornal confuso. Tem que derrubar esse quadro. A gente quer deixar o telespectador confuso. Agora volta. Volta de Doni. Seria incrível. É o jornal de trás para frente. Não, é um jornal muito confuso. Os jornalistas estão bem confusos. O cara vai para a próxima notícia. É a proposta que a gente tem. A gente joga a notícia e depois o vídeo e aí a galera fica pescando. Vamos mostrar a Juliana de Doni e daqui a pouco o Daterão vai contar essa história aí. Vamos lá. A poesia dela. A fé em Deus foi afogada junto com bebês, cachorros e sonhos em toneladas. Dor. Que constrangedor. Palavra. Minha terra tão amada. Que tristeza te ver inundada. Podia ser só um pesadelo. Mas é energia. Coloca no comecinho do vídeo. Pelo porcelanato. Vamos lá. Solta de novo no começo e você vai entender quando ela fala da Madonna. Vai lá. Porcelanato é bom. Porcelanato é bonito. Belo. É igual de cara. É caríssimo. Toda essa destruição. É descuido. Abuso da nossa terra. É. É uma parte que ela relaciona o vídeo. O que resta dessa gente desamparada é a gente. Do lado de cá. Levo. Eu acho que a Juliana de Dona é boa atriz e ela falou vou interpretar pra chamar a atenção das pessoas. Vou arregaçar. Vou arrebentar no vídeo e a galera vai gostar. A turma vai curtir. Só que ela mesmo sabe que ela não foi bem e ela acabou apagando o vídeo. Ah, depois ela se desculpou do que ela fez. Exato. Ela apagou. É, honesto. Foi honesta. Foi pelo menos. Foi honesta. Lógico. Tem uma que se coisa com papel. É ela também. É? É ela também. Mentira, sério, não é? É ela. Tem uma. Tem uma que sabe se papel... É tempo livre às vezes. Mas eu morre engano. Provavelmente. Estão cobrando o porco na novela. Mente vazia. Vai jogar tigrinho, pô. Tem uma que se prende com papel. Sabe esse papel... Papel plástico. É isso mesmo. Ah, celofane. Não, não é celofane. É aquele papel que põe no... Papel filme. Papel filme. Tá. Tem uma também... Minha é bem pesada. O problema disso, Samir, é que você para tarde e fala assim, vou produzir um negócio que eu vou arrebentar. Não, o Emílio me falou quando eu entrei aqui. Samir, cuidado. A pior coisa do mundo é burro com iniciativa. Se for contratar alguém, ele falou. Pode contratar burro, mas sem iniciativa. Ele fica em parada. O burro quieto. O burro quieto. É lindo. Ele não prejudica. Ele não prejudica. O problema é quando a pessoa fala assim, agora eu vou se consagrar. Exatamente. Deixa comigo. Deixa comigo. Esse é que o pai resolve. Aí mora o burro quieto. Bastante é limar. Cuidado. Carroça complica. Então, agora voltando a notícia. Agora voltando. falar da turma que está colocando câmeras escondidas em hotéis, Airbnb e motéis da Tenão. Por na terra aí, velho. A polícia encontrou outra câmera escondida aí, ó. Após o casal denunciar o estabelecimento. A polícia civil de Goiás realizou a perícia no motel, velho. Olha aí, ó. Encontrou outra câmera no quarto diferente. Investigações estão em andamento aí. A polícia informou que ouviu alguns funcionários e deve escutar os proprietários do motel Canadá. Dispositivos foram enviados aí ao laboratório da Polícia Científica de Goiás. E ainda não se sabe quem que instalou o aparelho, velho. Uma barbaridade. Você vai com a tua mulher aí pra ter momentos de prazer e diversão. E é surpreendido por uma barbaridade a cada lice dessa, velho. E o que você acha, Zuzu? Quem vai pôr a cupique? Cadê o Derrite, velho? O dono do estabelecimento que aluga o cara do motel, obviamente. E as pessoas estão mostrando tutoriais agora, tipo o Dr. Durso, como você não cair em golpes. Deixe dois celulares, então. Não, olha. Rádio relógio. Tem uma micro câmera. Agora você vai até ficar procurando onde tem câmera. Você pega duas diárias. Uma que você vai ficar e outra que você entra com a pessoa pra achar alguém. Ah, vai. Pô, inferno. Realmente é um doente. É um dodói. Né? Claro. Alguém que gosta. Vai falar, ah, foi algum funcionário. Vamos ver. Claro. A gente tá... Deixa eu só dar uma... Lógico. Posso dar uma pincelada? Pode. Pois não. Não sei se vocês sabem, mas hoje tá sendo lançado aquele Shark, o BYD Shark. Ó. Que é a picape, é a picape da BYD lá na cidade do México. Ó, caramba. E a gente tá com o Baldi e o Rufo lá. Então, a qualquer momento eles vão entrar, porque tá sendo nove e meia da manhã lá, é agora meio de trinta aqui. Certo. Então você vai acompanhar, você vai ter oportunidade, nós vamos ser o primeiro veículo a mostrar o BYD, o Shark, que é a picape híbrida. Muito legal. Então, daqui a pouquinho, pode entrar a qualquer momento essa atração. Então, aí é uma ótima atração. Sim, claro. O Rufo já teve na China, né? O Delaric vai me dar o ok. Já tá, eles já estão no México, a qualquer momento eles vão entrar. Já estão lá no México? Daqui a pouquinho. Calma, por que calma? Calma, calma. Eu não tenho calma, não. Eles estão posicionando. Eu quero ver o Shark. É picape. Ah, agora saquei. Você entendeu? Lógico. E ele tava... Porque ele na última, ele não conseguiu mostrar muito. Na última, vocês só viram ele por fora. Por fora, é. Hoje é o lançamento mundial do Shark aqui no México, na cidade do México. Boa. Certo? Certo. Pra fazer mais uma? Claro. Mais uma? Você quer? Pode ser mais uma? Pode ser. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vai supar. O Samy acorda só pra fazer isso. Ele faz com a Pathy. Eu falo, você quer mais supar? Vai supar água, Pathy? Vai supar. Tá com sede? Tá com sede, Pathy? Mais um trutel? Mais um trutel? Vai supar. Tudo. Eu queria saber que o filho dele vê isso. A parte do cérebro que deixa a gente feliz com isso. Samy, o Alba trouxe na semana passada a história do Seinfeld. Ele tá com alguns discursos, beleza, porém... Filme ruim. Seinfeld. O Seinfeld, você sabe o que tá acontecendo naquela história lá das universidades dos Estados Unidos, os protestos palestina, Iscaela. Sim. E normalmente quando o cara vai lá fazer uma homenagem, como paraninfo, a turma aplaude. Sim. Não foi o que aconteceu com o Seinfeld. Não. Porque ele é judeu. Sim. E aí a turma na universidade de Duque, que acredita que foi na Carolina do Norte, Duque de Caxias. Não só vaiou, Emílio, como vazou. Teve uma, lógico, que é uma parcela dos alunos lá, que são pró-Palestina, saíram no meio do discurso do Seinfeld, que estudou, o comediante estudou nessa universidade, que fica na Carolina do Norte, como eu falei, aqui. E tá acontecendo o seguinte, fizeram uma investigação pra entender quem é realmente a turma que se manifesta. Aqui já pararam, né? Aqui na USP não durou muito, né? É porque é modinha, a modinha não tem o que fazer mais. Eles importam de lá. É, e olha lá, e dá pra ver que é meia dúzia de tonto que saiu. Pessoal, completamente, não tem o que fazer. E aqui a turma costuma copiar lá nos Estados Unidos. A Greta tava em Malmo, lá na Suécia. A Greta não ajudou o Rio Grande do Sul, né? A Greta... Ela nem sabe onde é o Rio Grande do Sul. Chorou pra... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Zuzu. Pois não. Mas essa turma aí, quando tiver que pegar na enxada... Putz! Ó, eles saem, eles são, eles saem rapidinho. Rápido, os primeiros é ir embora. Eles gostam de ficar dançando. Sim. Dançando com esse lenço. Isso. Eles gostam disso, de ver o cartazinho de lá, de fazer um... Lacrar, aparecer. Gravar um videozinho. Agora, na hora de pegar na enxada... Imagina. Ué, por que que eles não estão lá? Posso fazer um break? Faça, pelo amor de Deus. Então eu vou fazer um break para o Delare agora. Então, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar pra vocês e todo o Brasil, você que gosta de automóveis, vai ter oportunidade de conhecer esse lançamento da BYD, que é a picape. Será que já vai ter preço? Ó. Não sei. Não sei. Vai ser com o Rufo e o Baldi direto da Cidade do México. Faz aí o break, Reginaldinho. Ei! Estamos no break aí. Estamos no break com o Leão na tela. Leão na tela, você que continua no YouTube. E aí, na rede social, saiba que a gente estava falando sobre Gaza, você sabe muito bem disso. Quem está no intervalo não está escutando esse assunto. Mas foi feita uma investigação para entender de onde vem essa manifestação. Quem que bolou? Quem que você acha que bolou a manifestação dos estudantes? A manifestação dos estudantes? É. A grande maioria, professores. Ah, sem dúvida. Professores. Sem dúvida. A combinação ideológica nas universidades. É a turma mais velha que gosta de levantar uma bandeira. Isso. É o Zé Maconheiro. Isso. Faz 10 anos de pedagogia, né? Isso. É isso aí. Exatamente. Não sai da universidade. Isso. Quer impor um pensamento. É. E está proibido. Vai ser proibido agora as manifestações. Na foto da USP, a gente colocou aqui, tinha lá os professores. Deu pra analisar bem, inclusive, né? Sim. Não é só aluno, né? O professor que leva a galera pra lá. A gente não sabe se aqueles mais velhos são alunos. Olha a turma aí, ó. Aquele ali, ó. O bermudinha ali do canto. O bermudinha. Bermudinha não... Não, mas se tratando da USP, eu não duvido de nada. Pode ser que ele está há anos estudando. Se fala, ele está na USP desde 1922. Jubilou, gente. Está no segundo ano. É. É uma desgraça, né, bicho? Pelo amor de Deus. E também não tem muita gente, né? Você pode ver que foi uma turma assim que não... Depois você não entende por que que a China está dominando o mundo. Exato. Olha lá. Isso aí vai ser tudo profissional, bicho. Isso. Olha lá os professores. São os nossos mestres, né? São os nossos mestres. Os caras que lecionam aí no Brasil. Os mestres. O pessoal que está colaborando para... É os homens da... Isso, exatamente. O crescimento do futuro. Exatamente. E vai acabar com essa patacoada nos Estados Unidos. As manifestações nas universidades aí tendem a... Terminar pela polícia mesmo, pelo governo, e eles vão ter que se manifestar na rua. Isso é... Os Estados Unidos permitem, certo? Mas eu acredito, viu, Sam? O quê? Que é só o pessoal de humanas. Ah, sim. Ah, Sam. Que o pessoal tem aquelas provas. Você só tem a reponta. Eu acho. Saber se na Apoli tem isso. Não sabe fazer uma conta. Não sabe. Regra de três. Põe lá o pessoal da... Da USP. Mas deve ser humanas. A gente vai... Não tem como aproximar. A gente vai mandar o fuzil lá, ver se eles sabem em tabuado. É, pode... Será? Eu tenho medo que ele apanhe. É lógico. Ele só sabe conversar. Eu acho que é o pessoal de humanas. O pessoal de humanas é... Normalmente é vagabundo. Olha lá. É a turma que... Eu tenho lugar de fala. Como eu fiz história... É, você é humanas. Olha lá. Você é humanas. Você tem cara. Você botar uma camiseta vermelha. Eu não estaria lá porque essa hora eu estou vendo novela. Que é algo mais útil. Mas realmente... Olha lá. Mas já parou. Já parou. Tiveram bom senso. Essa galera não é pró-Palestina. Essa galera é pró-Ramás. Pró-Palestina todo mundo é. Todo mundo quer paz no recinto. Olha lá. Que turma, hein? Olha lá. Isso aí, olha. Olha aí, olha. Esse é o Brasil. Aí é o pessoal da vaca. Brasil. Olha lá, o Bermudinha. O Bermudinha. Parece um cara que trabalha aqui. O Bermudinha está feliz, ó. Então, uma salva de palmas. Paulo Bermudinha, meu. Futuro acadêmico brasileiro. Cara, com a camiseta de 3 mil reais. Bruno Bermudinha. Futuro promete. Só tem uma coisa que pode salvar a gente nesse momento. O quê? A economia. Sério? Eu acho. Sério? Eu acredito. Mas já... Você tem certeza disso? Você quer mais tempo? Posso perguntar? Eu tenho mais assunto com o Sami. Hã? Tem. Você quer mais assunto? Você quer o quê? Não, você quer mais uma? Mais uma. Mais uma. É que a economia não vai ter... Mais uma. Vai ter ou... Não vai ter o... Ah, não sei. Vai ter. É melhor para a economia, depois de volta. Então vai. Você é isso que sabe. Para a economia, então.